Boa noite, eu sou o Bispo Joab de Melo e venho trazer sobre a sua vida agora, mais um momento de fé, palavra mais oração, o resultado é vitória. Estamos na segunda noite desta campanha poderosa, clamarei pela minha vitória, o relógio marca meia noite em ponto, eu lhe convido agora a entrar num momento de fé na presença do Deus da Bíblia. Mas antes de meditarmos na palavra desta segunda noite de campanha, eu convido a você, juntamente com a sua família e amigos que ainda não são inscritos em nosso canal, a se inscrever agora, ativar o sininho das notificações, clicar em todos, para que todas as vezes que entrarmos com mais um momento de fé, você seja notificado e venha participar juntamente conosco. Não esqueça de deixar o seu like para fortalecer o canal e o seu pedido de oração e crer que palavra mais oração, o resultado é vitória. Vamos meditar na palavra desta segunda noite de campanha, clamarei pela minha vitória. Jeremias 33, versículo 3 É tempo de se humilhar na presença dele, buscar a ele, render graças, louvor e adoração a ele. Eu tenho certeza que você que chegou até aqui neste momento de fé, foi direcionado, direcionada por Deus. Você não veio até este momento de fé por um acaso, por coincidência. Deus te direcionou até este momento para falar com você através desta palavra, através desta campanha. E o que o Senhor está mandando eu te dizer nesta madrugada? O relógio já marca meia noite e alguns minutos, e Deus reservou este momento para lhe dizer, clama a mim, respondeste-ei. Clama a mim e respondeste-ei. O Senhor está lhe dando a garantia de que se você clamar a Ele, Ele tem resposta para a tua vida. A Bíblia fala que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós todavia devemos confiar no Senhor, confiar em Deus, no Deus Altíssimo, no Deus da Bíblia. Quando nós nos voltamos para Deus, apresentamos a Deus o nosso problema, as nossas dores, as nossas aflições, as nossas angústias, as nossas petições, Ele cuida de todos os detalhes da nossa vida. Tantas pessoas procuram soluções em lugares errados, em deuses estranhos e pagãos. Tantas pessoas confiam até mesmo nos homens e não confiam profundamente no Senhor Deus. Eu quero lhe dizer agora que, quando nós nos posicionarmos diante dEle, e abrimos o nosso coração para Ele dizermos, Deus, eu confio no Senhor, eu confesso que o Senhor é o único e suficiente Salvador da minha vida. Aí Ele mudará a tua história por completo. Nós clamaremos ao Senhor, e Ele responderá sobre a nossa vida, e há de nos anunciar coisas grandes e firmes que não sabes. Ou seja, Deus tem coisas grandes a fazer na nossa história, na nossa vida. Deus tem coisas grandes e extraordinárias a fazer na tua história, na tua casa, na tua família, no teu casamento, na vida dos teus filhos, na tua história, mas nós precisamos clamar a Ele, buscar a Ele, em espírito e em verdade. Buscar a Ele com o coração quebrantado, com o coração sensível, com o coração amoroso, crendo, confiando que Deus nos responderá. Tantos homens e mulheres de Deus na Bíblia, que mantinham uma vida constante de oração, clamando a Deus diariamente, o Senhor os abençoa de uma forma extraordinária. Podemos falar a respeito de Daniel, o homem que orava três vezes ao dia. Daniel era um homem de oração, era um homem que perseverava constantemente na oração. E a fidelidade de Daniel com Deus através da oração, fez com que quando Daniel fosse lançado na cova dos leões, quando ele foi lançado, o Senhor enviou o anjo e fechou, tampou a boca dos leões, para dar livramento para Daniel. Querido, quando nós clamamos a Deus, livramentos acontecem. Quando nós clamamos a Deus, laços de morte são cortados. Quando nós clamamos a Deus, enfermidades são arrancadas, demônios são expelidos. Quando nós clamamos a Deus, a cura acontece, a libertação acontece, milagres extraordinários acontecem. Quando nós clamamos e buscamos a Deus, Ele está com os ouvidos atentos para ouvir o meu e o teu clamor. É tempo, é momento de clamar a Deus. É hora de buscar a Deus enquanto nós podemos o achar. Invocar a Ele enquanto Ele está perto. Porque Ele tem a solução para todos os nossos problemas. Você precisa acreditar, confiar em Deus. Você precisa voltar a sua convicção de que Deus lhe dará a vitória. De que Ele pode e vai mudar a situação. Querido, o inimigo nos sufoca. Ele tenta de todas as maneiras nos parar. Mas é hora de você profetizar dizendo, clamarei, clamarei pela minha vitória. Ou seja, eu não vou desistir. Você não pode desistir. Você não pode recuar agora. Quanto mais difícil a situação está, mais próximo da vitória você está também. Quanto mais estreito o caminho estiver, mais próximo da vitória você está. Então, querido, ergue a tua cabeça. Firma os teus pés na rocha. Acredite. Confie em Deus. Você que acabou de chegar agora aqui neste momento de fé. Com você que Deus está falando. Deus te direcionou até esta madrugada de palavra mais oração para lhe dizer. Nem tudo está perdido. Deus não vai perder teus filhos para o alcoolismo, para as drogas. Não vai. Deus não vai perder o teu esposo para o alcoolismo, para os jogos de azar. Deus não vai perder o teu esposo por conta do divórcio. Deus vai restaurar o teu casamento. Deus vai entrar com provisão na vida dos teus filhos. Deus, eu profetizo que as portas desta empresa que está para se fechar, não vai se fechar. Deus há de prover na tua vida. Deus há de prover na tua história. Ele é Jeová Jireh, o Deus provedor. O Deus zeloso que guarda, que protege, que livra o seu povo e que tem vitória para nós. Vamos orar agora. É momento de falar com Deus. Meu Deus e meu Pai, Senhor, estamos clamando na segunda noite desta campanha. Meu Deus, é madrugada de vitória, de bênção, de provisão dos céus. Meu Deus e meu Pai, socorre este homem e esta mulher, este jovem. Senhor, com o teu poder e com a tua graça, corta os laços, meu Deus. Tira toda a tristeza do coração. Tira toda a angústia, todo o peso. Senhor, esta dor de cabeça que não passa. Eu repreendo agora toda a dor de cabeça. Sai agora em nome de Jesus. Dô no corpo, dou nos ossos. Em o nome de Jesus, eu repreendo esse mal-estar. Eu repreendo essas pontadas no coração. Eu repreendo agora toda a enfermidade, pelo poder e autoridade que há no Deus da Bíblia. Eu profetizo cura agora. Eu profetizo milagre agora. Senhor, socorre este homem que está no leito, ouvindo, ó Pai, participando deste momento de fé. Cicatriza, meu Deus, aonde foi feita a cirurgia. Senhor, cola este osso. Meu Deus e meu Pai, arranca este mal pela raiz. Vai tocando na carne, na circulação sanguínea, nos órgãos vitais. Esta pessoa, meu Deus, que está na fila de espera por um transplante de órgãos, por um transplante de rins. Meu Deus, Tu é o Deus que criou o homem. Faz milagre acontecer. Nós te pedimos, nós clamamos ao Senhor, crendo na resposta da vitória, crendo na resposta da provisão. Nós profetizamos a Tua bênção sobre esta casa, sobre estas vidas. Senhor, cada pedido de oração que está sendo depositado, socorre, Deus. Responde o Teu povo. Dá livramento, dá força, dá vitória, dá virtude. Hoje, nós profetizamos bênçãos, vitórias e conquistas, para louvor e exaltação. Que há no Teu nome, que os Teus filhos venham testemunhar o Teu mover, a Tua bênção, o Teu agir, a Tua vitória, a Tua resposta. Em o nome do Deus da Bíblia, amém e amém. Você pode dizer amém? Compartilhe este momento de fé com alguém que você tanto ama. E não se esqueça, que palavra mais oração, o resultado é vitória. Eu aguardo você juntamente com a sua família amanhã, à meia-noite em ponto. Na terceira noite desta campanha de vitória, clamarei pela minha vitória. Nós cremos na vitória da parte de Deus, em o nome de Jesus. Que Deus lhe abençoe, tenha uma boa noite de paz e de alegria, de fé, na presença do Deus da Bíblia.